. . . . . Hoje já era Calma tu ta bem ligão Calma ai cachorro, calma ai cachorro Olha ai pra tu, olha o pé Ele vinha expocar os ovos dele, deixa comigo Vem filho da peste Oxi maoma ai é duro viu mano Porra Lá no céu Olha o cu Lá nojento Ah daram o safado Tamo tirando Bota o oi filho da ego Toma na cara safado Tomou na jaca Valendo não Esse bicho é poiteiro esse filho da ego mano Tá la vista baby Tava escondido não era marginal Olha aqui tem uma amiga aqui ó Tu cara ta invisível mano e agora? Chama a polícia Vem cá caba safado Vem cá caba safado Toma ai ó Com a moça boi Toma cachorro Opa essa daí Ops 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 Oi Ilimi T его Fazer o que? Ops 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 Quanta Aí aí Oi Deixa eu imaginar o acolá Nem vi Eu não vi man É o tiro cara Ah por que refl해�zyć aqui eu vacilei pro Dario Isso, Dario Olha o teu chifre, viu, cachorro Você vai morrer Oxe, Dario Tu tem muita sorte, vagabundo Que diabo dessa Claymore aí, mano E morreu Pessoal, oi, Saga É cruel, viu aqui, eu já derrubo logo já Ui, aqui tem um... Oxe, macho Oxe, oxe, chefe, chai, voidem, tradizam Oxe, chefe, chai, voidem, tradizam Oxe, vamos, vamos, vamos Levanta vagabundo Se levanta bandido Vai comendo, Ezequiel, o cara de pastel Vai, mano, vai de sustentar isso aí, mano, vai Bala na cara Olha o cudo, ele vacilou com a bunda aqui, nós pegamos Vamos, 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 tem cara aqui Vem, Otário, toma no oi Machado, eu dou cada vacilo, mano, que é, macho é sem explicação, velho Ai, minha topo Tchau Eita saga, tá com a armadura do Free Fire, é, mano? O cara tava do lado da Claymore O Claymore atingiu ele, eu atirei no cara, o cara não morreu, mano Ô, mano, gastei uma granada à toa Toma, desgraçado, no oi Opa, toma, safa Ah, tiraram, hein, mano Poxa, quem será que foi, hein, velho Ah, papai, tiraram, hein, mano Ah, papai, tadam, mam, mata, pastor de Android T稍nd haldo elezado com lancer É você É você Quero